Olá queridos amigos, estou em Crespo Campo, na Argentina. Aqui, ao fundo, você vê a primeira igreja que funcionou, a primeira igreja adventista do sétimo dia, que funcionou aqui na América do Sul. É um lugar inspirador. A Babilônia já era uma realidade. Já havia muita gente cativa e muitos utensílios da casa do Senhor já haviam sido levados. A situação estava piorando, mas ainda havia profetas que diziam que iria melhorar. Deus então chama o seu porta-voz mais uma vez e pede que ele coloque um jugo de madeira sobre si mesmo para ilustrar o que os reis que tramavam uma revolta contra a Babilônia deveriam fazer. Submeter-se ao jugo de Nabucodonosor. Deus pediu que Jeremias colocasse um jugo de madeira sobre si e que enviasse aos reis das nações vizinhas, como Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidon, pois todos eles haviam enviado mensageiros a Zedequias para prepararem uma possível revolta contra a Babilônia. A justificativa para que eles não se revoltassem, mas se submetessem a Nabucodonosor, era simples. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão com o meu grande poder, disse Deus, e com o meu braço estendido e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Talvez um choque de realidade para todos os reis das nações vizinhas, mas não para Israel. Eles conheciam este Deus, já o serviam, tinham uma aliança com ele, levavam o seu nome, mas assim como aqueles que não o conheciam, queriam fazer as coisas de forma independente, independente da vontade deste grande Deus poderoso, que paralelo para nós hoje, que conhecemos e levamos o nome de Deus, mas muitas vezes não queremos seguir as suas ordens, as suas orientações. Mais do que simplesmente dizer que iria entregá-los ao rei babilônico, o profeta revela que já havia uma determinação antecipada de quantas gerações haveria antes que Babilônia fosse entregue a outros reis pelas mãos deste mesmo Deus. Três gerações estão determinadas e das mãos do neto de Nabucodonosor, Deus tomaria o reino e entregaria a outros. Quem poderia dizer tal coisa? Qual é o tamanho deste Deus que conhece e dirige todas as nações da terra? Este mesmo Deus que criou todas as coisas avisa por três vezes que os profetas que diziam o contrário eram mentirosos. Os profetas precisavam ser testados pela Bíblia e pelos acontecimentos preditos. Quantos falam hoje em nome de Deus, mas infelizmente falam a partir de sua própria vontade? Quantos se colocam como líderes religiosos e desrespeitam os fundamentos básicos da palavra de Deus contidos em sua revelação? Dizem que falam em nome de Deus, mas são mentirosos. Ao final do capítulo, Deus revela que não somente os utensílios que foram levados não seriam devolvidos a Israel, mas que outros utensílios maiores e pesados também seriam levados, até que o Criador ordenasse o seu retorno. Não é maravilhoso poder viver sob a proteção, guia e orientação de um Deus tão sábio e tão poderoso? Por que não buscar conhecê-lo? Por que não buscar conhecer mais a sua palavra todos os dias para saber que Ele tem os melhores planos para a nossa vida? Faça isso agora. Deus abençoe você. Um abraço.